Back opening no EA FC 2024, vamos fazer isso agora, mas primeiro eu queria agradecer a EA que me deu acesso antecipado ao jogo para eu poder gravar conteúdo para vocês. E também agradecer a vocês, porque sem vocês nada disso teria acontecido. Então vamos lá rapaziada, eu tenho aqui dois pacotes que são meus, pacote de fundação do UFC e também pacote de atletas por empréstimo. E também eu tenho alguns FC Points para a gente usar nesse vídeo, a gente vai tentar aí alguns jogadores legais. Saiu a seleção da semana, a primeira seleção da semana do EA FC e tem esses jogadores que vocês estão vendo aí, por exemplo, Salai Lewandowski. Eu acho que a gente não vai conseguir eles, mas seria bem da hora. Então vamos começar aqui abrindo o pacote de fundação, vamos ver como é que está o pack opening no EA FC. Vamos ver o que a gente vai conseguir também nesse vídeo, espero que coisas boas, tá? Aqui a gente já conseguiu aqui apelido do clube, acho que é um canto, né? É, uniformezinhos, logo também, essas paradinhas aqui, mas jogador que é bom, nada. Aí tudo bem, aquele pacote também não vinha jogador. Agora a gente tem um pacote aqui de empréstimo e veio o Haalandin, tá por 10 jogos e agora a gente pode escolher aqui um jogador dos 3. Que isso, mano? Pô, difícil não escolher o Vini Jr., mas tem o Van Dijk também, né, cara? Vou botar o Vini Jr. no time. Caramba, vai dar para montar um time maneiro, hein? E agora a gente tem a Marta, olha que da hora, velho, Marta está com 84 de overall e ela tem um playstyle ali, hein? Deixa eu ver, um playstyle plus que é de controle de bola. Firula, nossa, que da hora, faz passes com estilo e finalização estilosas com ainda mais precisão. Então a Martinha aqui, eu poderia escolher ela, mas aí temos a monstra Sanker. Tudo bem que a gente está com o Haalandin também, mas se eu quiser usar dois atacantes também seria interessante. Deixa eu botar a Sanker no time. Então foram os 3 jogadores que eu peguei por empréstimo, esses eram os pacotes que eu tinha aqui disponível. Agora a gente vai ter que usar os famosos FC Points, isso mesmo. Temos aqui pacote clássicos, pacote bronze premium, o prata, ouro premium e pacote prévia, né? Não tem nenhum pacote especial, inclusive vai sair aí um evento da Nike, se não me engano, e eu devo fazer também um pack opening para vocês desse evento, para ver se a gente consegue uma coisa da hora. Mas só sai no dia do lançamento da versão Ultimate do jogo, que é amanhã, salvo engano. Vamos lá, primeiro então vamos ver o que a gente consegue aqui nesse pacote. Dá para ver as probabilidades, já tinha isso também no jogo passado. E a gente pode ver a prévia do pacote, se for bom a gente abre ele, se não for bom a gente deixa de lado. Então bora ver a prévia. A aberturinha ficou legal, né? Argentina meio campo ofensivo do River Plate. Nossa senhora, aí não, né? Aí não, né, Doniê? Já vamos começar a temporada e a UFC reclamando. Lanzini, poderia ter vindo para o Vasco, mas não veio. Lanzini do River Plate, até que não é uma cartinha ruim. Vai, se a gente tivesse a Liga Brasileira, seria legal, né? Teria mais jogadores assim, tipo Lanzini. Mas aqui, ó, veio também o Moleiro, a Grum e o Nopé. Beleza, ninguém que me agradou muito. E aí eu não vou obter esse pacote. Vou deixar esse pacote do Lanzini de lado. Vamos abrir esse pacote aqui, velho. E vamos usar aqui 150 FC Points. Italiano. Lateral esquerdo, né? Da Inter de Milan. Cara, já sei que não é coisa boa. Pelo menos é ouro raro. Dimarco. A Dimarco é interessante até, vai? Para início de temporada no UFC tem o Camada também. Foi melhor que o pacote aí que a gente abriu em prévia. Tem essa jogadora, Maximin, Edwards e outras paradinhas aqui. E vamos ver se eu tenho sorte aqui, né? Tentar montar um primeiro time. Bom, seria legal. Bom que eu digo assim, um time jogável. Caramba, só a Inter de Milan? Atacante, francês. Ah, ele acabou de chegar lá. Pô, achei sacanagem. Só 79 de overall para ele, tá? Poderia ter dado uns 83. Vai, Doni aí. Também apareceu aqui a Wirtz e também a Rocaro. Duas jogadoras. Mas esse pacote já foi mais fraco. E bom, para quem estava perdidaço, tá? Agora sim, temos mulheres no Ultimate Team também, tá? Por isso que vocês estão vendo as mulheres aqui. A Flash de Madrid. Opa, a Morata, mano. Ele já vem com mais moral, né? Mas eu queria ter um jogador andando aqui, tá ligado? Queria um andadorzinho aqui para a gente ver ele chegando aqui em grande estilo. O Morata aqui até que está com um ritmo legal, né? Ritmo aí 82, finalização 82. Veio também o Proper e esse cara que eu me recuso a falar o nome. Já estamos com 3.450 FIFA Points. Eu acho que a gente vai torrar tudo hoje, velho. Um jogador de Getafe, hein? Nem tem graça, hein? Já vou até pular aqui a apresentação. O Nau, 82. Também veio outro cara aqui, 78. Interessante. Vem uma jogadora aqui, Ansum, espanhola. E é isso, né? Nada muito interessante também nesse pacote. Vamos, Donnie. Me faça feliz hoje. Nossa, da Suíça. Já sei que não é coisa boa, né? Já sei que não é coisa boa. Por o raro, pelo menos. Steffen. Tá de sacanagem. Ó, veio o Philips, jogador do City. Também o Senesi. Holandês. Lateral esquerdo. É o Malásia? Malásia, ele mesmo. Tá com 78 de over. Tem um ritmo legal. Isso aqui dá pra usar, hein? Iniciozinha de temporada. Dá pra botar ali na lateral esquerda ali. Fazendo um time da Primeira Liga, eu acho que até que é bom. O Itzel apareceu. Vitinha. Cara... Ah, não é o Vitinha que eu tô pensando. É o Vitinha do Olympique de Marseille. Não, é o do PSG. E apareceu essa jogadora também. Italiano, hein? Só tá aparecendo Itali... Ih, é o Insigne. Insigne que joga no Toronto. Curioso pra ver o overall dele. 81. Até que não tá ruim, não, né? O problema é a Liga, né? A Liga dele aqui não tá tão boa assim pra fazer time no Team Eiting, né? Mais no início. Veio o Mavropanos também. Por enquanto, acho que não tirei nenhum jogador com o Play Styles Plus aí, né? Triste. Só os empréstimos. Alemão, hein? Zagueirão. É aquele do Borussia... Do Chelsea? Não tô ligado quem é. Ah, Zagueirona. Zagueirona. Por isso que eu não tava ligada. Nusken. Se é assim que se fala, ou Nusken, realmente não sei. Apareceu o Adams também. Esse outro jogador aqui, ó. Até o overall tá que legal, né? Espanhol ao meio campo central. Joga no Sevilha. Quem é a fera? Joan Jordan. Bem longe de ser fera, né? Essa é a verdade. É o Cucurela. Atrial do Chelsea. E agora, será que vem algum cara brabo? O Imer. Ele tem uma cartinha bem legal no jogo passado. Não sei se vocês lembram, né? Mas quando ele aparecia no draft. E ainda apareceu aqui o Runcsey. E é os caras aqui mais, né? Que não importam tanto. Só queria uma cartinha acima de 85. Sei lá. 87. Vou até pular essa aqui que eu já sei que não é coisa boa, né, manos? Quem foi, ó? Xander. 79 de overall. Como que não veio coisa boa? Veio o Mito Maguire. Consegui ele. Zerei o jogo. Simplesmente isso. Acabou. Não vou mais jogar UFC. Já tirei o gol, tipo. Maguire tá aqui, velho. Esquece. Acabou. Acabou. Não preciso de mais nada. Mais 150 FC points na conta da Dona Yei. Pra tirar o incrível... O incrível... Henry. Bom, tem nome de famoso, né? Mas falta futebol mesmo. Inglês. Lateral esquerdo. Do Aston Villa. Na verdade, inglesa. Pacheco. 81 de overall. Parece uma cartinha até que legal, hein? Tudo ali 70, ó. Tirando finalização. Abri alguns pacotinhos e nem mostrei pra vocês porque não apareceu nada que presta. Mas continuamos. Só temos 1500 FC points. E nada de um jogador decente pra alegria do povo brasileiro. Nada, tá? Bom, jogador 85 mais. O melhor que a gente conseguiu foi o Morata. Por incrível que pareça. Tá aparecendo os caras nessa média aí, ó. 78, 80. Que nem o Aido. Temos o James aqui também. 75 de overall. Mas ele tem um ritmo interessante. 93. Henderson também, ó. É, o Henderson tá jogando agora onde, mano? Lá na Arábia Saudita. Ele foi embora. Bora, Dona Yei. Caprichado. Não, não. Tá vendo os caras? Nada a ver. Lá do Feyenoord. Quem se importa? Ninguém. Quem apareceu aqui foi o Ranco. Alemão. Ou alemã. Atacante. Do Brighton. Quem será? Quem é a fera? É a nossa grandissíssima Bremer. 78 over. Zagueirão dual na... Do time do Cristiano Ronaldo. Lá... Que? Eu tinha... Eu... Peraí, peraí. Nossa, eu tô chocado. Eu não sabia que esse cara tinha ido pra esse time do Cristiano Ronaldo. Ou se sabia, eu tinha esquecido. Tipo, agora que caiu o real que eu vi a cartinha dele. Dói, tá ligado? Mano, que isso, Laporte. Melhor jogador que a gente tirou hoje. Foi o melhor pacote. Veio o Poupe também. Goleirão aqui de 84. E o Laporte, 85. Mano, tô chocado. Veio uma meilinha aqui também, lateral direita. Que joga no futebol inglês, tá? No Aston Villa. E também o Perim. Caraca, moleque. Chocadaço com o Laporte. Tinha esquecido completamente. Só faltam 900 pontinhos. E o melhor foi o Laporte que está jogando na Arábia Saudita. Só pra vocês terem uma noção. Traz o Van Dijk e acaba a discussão. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Qual a chance, velho? Num pacotinho desse. Van Dijk 89. E eu não peguei ele por empréstimo. Que sorte. Eu peguei o Vini Jr. Não sei se vocês lembram. Mano, que belo início, hein? Que belo início. Van Dijk 89. Mano, surreal, velho. Surreal. Cara, ainda veio aqui a Castellanos. Castellanos. Veio o maluco aqui que joga lá no campeonato italiano. Spencer. E outra treinadora. Mano, Van Dijk, velho. Chocadinho, tá? Se liga aqui, ó. Ele tem o Play Style Plus de físico. O que que é aqui? Disputa aérea. É verdade. Já tinha até visto aí no draft. Xerifão. Antecipação. Barreira. Cerca. Barreira é uma coisa que ele faz, mano. Tá maluco, hein? Tá maluco. O autoblock nele no jogo passado era absurdo. Dedicação alta na defesa. Mano, não acredito. Não, sério. Eu tô chocado. Deixa eu ver o preço dele. Olha isso, mano. Tá valendo 200, 175. Tem uns mais altos aqui, ó. 450. Lembrando que o jogo não foi lançado oficialmente ainda, né? A gente tá com acesso antecipado. Que isso, mano. Conseguimos o Van Dijkzinho. Nem acredito. Tô feliz demais. Tô feliz demais. E olha isso. Só faltam 750 FC Points. Mano, chocadinho. Chocadinho. Vamos até o final agora pra ver se a gente consegue mais alguma coisa. Mas vai ser difícil bater o Van Dijk. 89. Na moral mesmo, hein? Vai ser difícil. Quem que vai aparecer agora aí, ó? Skleger. Skleler. Não sei como é que fala. Mano, se aparece o Ney aí, eu perco tudo. Brasil. Ah, meio que é ofensivo. Se te errar... Pode crer. Igor Coronado. Esse cara teve se especulado no Brasileirão esse ano em alguns times pra voltar pro Brasil, na real, né? Mas acabou ficando por lá mesmo. Arábia Saudita. Mandanda. O Gibboná. Esse cara era bom aí no modo carreira das antigas. Evoluiu bem. Samson. Ah, o brasileiro sempre é bem-vindo, pô. Alemão. O alemã, né? Agora tem que ficar ligado. O Borussia Dortmund. Opa, mais um com Playstyle Plus. O Royce. O Royce. Bem-vindo, Royce. Cara, da hora, velho. Ainda apareceu o Rashica aqui e também o Hudson Odoi. Cara, o Royzinho. Brabíssimo, hein? 83. Ele tem o Playstyle Plus de cabadinha. Legal, hein? Meio campo ofensivo. Mais uma cartinha da hora. É o penúltimo pacote. Zagueirão argentino. Do Manchester. Deve ser o Martinez. Olha. Eu acho que eu vou montar um timezinho da Premier League, hein? Malácia, Martínez, Van Dijk. Temos o Haaland por empréstimo. E ainda apareceu esse cara aqui, ó. Que também é da Premier League. A gente tirou o Pope, que é o goleiro lá. Que veio junto com o Laporte. Deixa eu ver quanto que eles estão vendendo o Martínez. Se alguém está... Não, não quero... Não, 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 não. Sem querer botei no record. Foi sem querer, cara. Que droga. O que eu fiz? Torcer pra ninguém comprar ele, mano. E o último pacote. Espanhol. Já sei que é ruim. Nossa, já sei que é ruim, mano. Qual a chance de vir um espanhol bom? Não tem. Parece que não existe mais jogador espanhol bom. Calma, eu sei que existe. Mas assim, para pra pensar. Parece que não tem muito. Bryce Mendes. Edgar, Conan e Erika Gonçalves. Então, nosso último pacote. Bom, e assim ficou o time depois do primeiro pack opening, tá? Haaland Vini Jr. Tá sem entrosamento. Porque não tem nada a ver ele aqui. Mas ele é bom. Então, deixa ele aqui. Botei o James na ponta direita. E graças a Deus, né? O UFC agora, o jogador, ganha pontos de entrosamento nas suas posições alternativas. Então, o James, ele é MD. Mas como a sua posição alternativa é ponta direita também, como meio campo esquerdo e atacante, ele ganha entrosamento. Apesar de ele não estar ganhando por conta da liga aqui e de outros fatores. Mas, por exemplo, o Mavropanos aqui vai se encaixar legal no que eu vou falar. Posição favorita dele é zagueiro. Então, se liga. Eu vou botar o Maguire. Aqui, ó. O Maguire não ganha pontos de entrosamento porque ele não tem lateral direita na sua posição alternativa. Já o Mavropanos é zagueiro, mas tem lateral direito. Daí eu boto ele na lateral direita. Ele ganha entrosamento. Perfeito, mano. Isso aqui é, nossa, maravilhoso. Na moral mesmo. E aí, o meio campo ficou esse aqui. E nosso grande destaque é, certamente, o Van Dijk, que a gente tirou ele aí no pack opening. Não é empréstimo. É do time. 89 de overall. Baita cartinha. E aí, no banco, a gente tem a grandissíssima Sankara aqui, que dá pra usar no lugar do Haaland. Temos também aqui outros jogadores interessantes. E, como eu falei, vamos ter o evento da Nike. O lançamento da versão Ultimate, se eu não me engano. E eu vou fazer pack opening pra ver o que vai ser, né? Eventinho da Nike, mano. Eu adoro Nike. Vamos ver o que vai rolar. Mas o que vocês acharam aí do nosso primeiro time sem negociar jogadores, só realmente com pack opening. Foi isso, tá? Tamo junto. E até o próximo vídeo.